Que tal, então, unirmos aos prazeres mundanos, que seja comer, beber, falar sobre o que nos interessa e, de repente, colocarmos um pouco de arte? O todo seu se preocupa com isso, você sabe. É quase recorrente isso, mas hoje nós preparamos uma visão masculina do jeitinho que você gosta. Com tudo e mais um pouco. Sabe, bonitão, há pessoas que gostam da arte, mas não entendem muito sobre o assunto. Outras vivem dela, como os artistas. Atores, músicos, desenhistas, escultores. É isso aí, o sangue dessas pessoas até corre colorido. E hoje o todo seu, aqui no Visão Masculina, tem o prazer de receber dois bonitões que têm a arte como herança de família. E que herança, hein? Eles têm arte na veia. São eles, o presidente e o diretor do Instituto, Vitor Brechere. Respectivamente, Vitor Brechere, filho, esse bonitão está no seu vídeo. Aí está. E Fernando Brechere. Muito boa noite. Obrigado por terem vindo. Eu, como fã do Brechere, estou até emocionado em recebê-los aqui para tocar nesses assuntos. Eu acho que a nossa obrigação, como comunicadores, é, de certa forma, não usarmos de uma linguagem didática em relação ao que é arte. Mas nós temos que ter esse comprometimento com a cultura. Eu acho fundamental. E com o social, que está tudo junto, da mesma forma. Vitor, você não é nada mais, nada menos do que filho do Brechere. É uma coisa emocionante poder pegar na sua mão. Pode ter certeza disso. Brechere é o mais importante, o mais amado, o mais cultuado escultor que o nosso país já teve. E você perpetuou o trabalho do seu pai. Isso é o que eu acho lindo. Estando à frente do Instituto, Vitor Brechere, queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho. Pois não. É um prazer muito grande. É uma honra estar aqui. Minha, imagina. Minha honra. De um comunicador aí tão importante. Imagina, quem sou eu. Realmente, ser filho de um artista como meu pai, para mim foi muito difícil, falando francamente, por várias razões. Uma delas é que meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade. E ele era uma pessoa que tinha uma idade mais avançada do que a maioria dos pais dos meus colegas, amigos. Então, eu tinha uma visão, assim, de um homem taciturno, caladão, muito apegado a mim. Eu era o filho mais velho e, enfim, ele era muito agarrado a ele e ele a mim. Eu me lembro bem da minha infância, na praia lá, que a gente fazia as caminhadas diárias. Eu ia ver os pescadores, uma coisa que ele gostava muito, que era ver os navios. A gente ia toda tarde lá na ponta da praia. Quer dizer, é uma convivência, assim, muito forte com o pai, muito cisudo, calado. E também muito significativo, porque ele era um artista, trabalhador, produtor, incansável, dia, noite, não tinha fim de semana, descansa. Ele estava permanentemente em trabalho. E essa é a lembrança do pai que eu tenho. E depois ele morreu e eu, enfim, fiquei com a lembrança de um pai famoso, importante, calado. Mas havia até um certo período que eu pouco conhecia. Foi o período que ele morou, que ele foi para a França e teve lá, participou, enfim, que ele se desenvolveu, a arte dele cresceu significativamente lá. Esse foi um período de pouco conhecimento, porque ele era muito calado, não gostava de falar muito. Então, eu me lembro dessa fase que eu acompanhei, que ele produzia muito sobre temas brasileiros, sobre temas indígenas, temas ligados ao país, que ele amava demais. Enfim, e tinha ecos da caminhada dele em Paris, na escola de Paris, os sucessos que ele teve, as premiações nos salões de arte. Então, isso tudo para mim foi muito importante, muito determinante. Eu não segui a arte, eu sou engenheiro, pratiquei engenharia a vida toda, mas tenho um acervo, uma herança de um nome. Uma herança que a gente cuida com zelo, com cuidado. E acho até que é uma obrigação a gente produzir os instrumentos para que essa arte dele possa estar ao alcance de todos. E formando sucessores, como é o caso do Fernando. Porque, olha, Fernando, a grande maioria dos brasileiros não tem formação artística, mas conhece e gosta da obra de muitos artistas, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Como é que você vê essa coisa do brasileiro popularizar obras, por exemplo? O seu avô, ele é reverenciado por todos nós brasileiros, mas quando você chega ali no Ibirapuera, as pessoas marcam o encontro, inclusive, no Monumento das Bandeiras, dizendo... Você contorna ali o deixa que eu empurro, você é ali perto do deixa que eu empurro, o brasileiro populariza a obra do grande artista com apelidos. Essa é uma coisa, talvez, muito nossa, não sei. O que você acha disso? É engraçado, porque tem muito disso, né? E o pessoal chega para mim e fala assim, ah, você é o neto do Brechelê? Aquela obra lá tem uma coisa errada, só tem um empurrando. Aí eu falo, não, não é... a obra não precisa ser literal, né? Então eu acho que é o jeito do brasileiro dele tomar contato com a obra, né? Porque uma das coisas que eu lembro quando criança foi o... Foi meu pai me levando para subir lá, para olhar, para interagir com o monumento, né? E eu acho que isso é... era o que o meu avô queria, né? Ele queria que o monumento fizesse parte da vida urbana e eu acho que... Faz? Exatamente, é. Ela está no parque ali, é interessante. E eu acho que o trabalho de desenvolver aí o histórico do Brechelê, nessas outras fases também, dá uma outra dimensão, quando você olha o monumento, olha as obras. Eu acho que isso é uma... é interessante. Agora, você está falando de DNA, falando de formação de sucessores e tudo. Em que medida vocês acham que o gosto pela arte foi trazido, de fato, pelo DNA do seu pai, do seu... Fala dele. Eu acho que é um pouco, sim, uma herança, mas há também a convivência, a educação, na próxima. A casa lá, vivia sempre cheia de artistas, artistas que têm... Reverenciado. Reverenciado. A semana de arte. É, me lembro bem do Portinari, me lembro do Lazar Segal, Guilherme de Almeida, o Mário de Andrade, eu não conhecia. Você como vivia com essa gente que, para mim, são deuses, olha que coisa. Então, é, mas era uma infância rodeada de artistas, de pessoas consagradas, a maioria deles, né? E, de uma certa forma, isso cria um ambiente que a gente não escapa disso. Eu fiz engenharia e tal, e engenharia é muito racional, e tem aquela história de que um hemisfério é racional, o outro é sensorial, artístico, né? Pode ser, mas as coisas se misturam. É, se misturam e, no meu caso, eu acho que até por educação formal, né? Houve um prevalecimento de um lado, mas, é, eu acho que a gente não se livra, né? Isso faz parte do DNA, faz parte da, da herança cultural. E, de uma certa forma, uma responsabilidade que a gente herda em dar seguimento ou dar, né, varida a essas coisas. Fernando, você acha que o estrangeiro tem mais arte na veia do que o brasileiro, né? Eu acho que o estrangeiro tem mais arte formal, né? Formar. Por uma questão de ter acesso, de estrangeiros, nós estamos falando de países ricos, né? Sim, claro. Eu acho que de ter acesso mais facilmente, facilmente a pessoa, sem muito dinheiro, ela vai, tem acesso à arte, ela convive com a arte, às vezes, não no museu, mas numa praça e tal. Eu acho que, por outro lado, o brasileiro tem muita sensibilidade para artes informais, eu acho que a questão da música é uma questão que o brasileiro tem de diferente do estrangeiro. Agora, só, bonitinho, e você também, bonitão, você já teve o privilégio de visitar alguma das grandes cidades do mundo, como falou agora há pouco o Fernando, países naturalmente ricos, né? Você percebeu que muitas delas respiram arte também. Paris é... imagina, você respira arte no meio da rua. Roma, Berlim, Londres, Nova York. Agora, é claro, né? O Brasil também tem seus grandes artistas, como no caso aqui, Brexerê, e tantos outros que eu amo. Agora, e falando de contemporâneos, temos, por exemplo, agora os gêmeos, que são conhecidos mundialmente, enfim. Na opinião de vocês, o conceito de arte mudou no decorrer dessas décadas todas? Ah, a arte é arte, é uma manifestação. Talvez a formalização da arte, claro que evoluiu, e com a internet, com a globalização, isso ficou, assim, houve um avanço muito grande, e ficou muito igual, praticamente. Quer dizer, a gente sabe, a gente pode acompanhar o que se passa no Japão, o que se passa em Nova York, o que se passa, enfim, nos centros produtores, ou, não, de repente, surge um artista no interior do Brasil, aí, alguma coisa que tem acesso fácil, ou os meios de comunicação vão alcançá-lo fácil. Isso dá uma nivelada na arte, de um modo geral. Agora, só voltando um pouco ao tema anterior, eu acho que o Brasil é um país muito rico. Ele tem uma arte, vai estar formando uma arte própria, não sei se é o clima, a insolação, a origem da população brasileira, o caldeamento de raças. Isso leva a uma arte própria que vai se impor, eu acredito, não vai sobrepujar, mas vai participar dos grandes movimentos artísticos mundiais. Uma coisa que eu acho a mais difícil para um artista é impor a sua marca, o seu estilo. Qualquer, não é porque eu sou fã, porque eu sou rato de galeria, porque eu adoro arte, não é isso, mas qualquer pessoa que, eventualmente, vir uma peça de brechereia, identifica na hora. Isso é muito difícil. Existem artistas que, muitas vezes, você se confunde um pouco. Será que é? Não é? Você citou um monte que frequentava a sua casa quando você era garoto. Todos eles. Você bate o olho e sabe quem é. Isso é a coisa mais difícil para um artista. E Brechere conseguiu essa história. É inconfundível. Você sabe que o trabalho é dele. Agora, uma pergunta para você. Vamos para você, Fernando, porque o seu pai já falou, que também é um admirador de arte. Lógico. Qual é a obra ou o monumento brasileiro que mais chama a sua atenção? Obviamente que eu sou fã das peças do meu avô. Eu gosto bastante de arquitetura. Então, as coisas, as intervenções do Niemeyer, eu acho bastante interessante. Aí tem aqueles que são os clássicos, que você olha e reconhece como o Brasil, o Cristo e tal. Então, eu acho que são essas as principais. Bom, uma pergunta agora para os dois. Vocês já imaginaram a ótica da vida de vocês sem arte? Qual é a importância da arte na vida das pessoas? Eu acho que a arte, ela abre a visão. Ela cria uma outra dimensão na realidade. Ela provoca uma percepção diferente da realidade. E eu acho que você ficar sem a arte, você limita a sua vida. É isso que eu entendo. Você limita o cotidiano, o simples. Se você conseguir olhar, parar e ver uma arte, seja ela formal ou não, eu acho que abre seus horizontes. Essa é a sua visão também, Vitor? É, mas a arte, no fim das contas, é intrigante. É uma coisa que existe desde os primórdios. O homem primitivo pintava nas paredes das cavernas. Ele expressava alguma coisa. A arte é uma expressão de além das palavras, ou além, enfim. Eu acho que essa necessidade de se exprimir através de um, além dos sentidos principais, ela é permanente. E a gente... Ela é permanente. Permanente. Eu acho que isso é muito... Olha, a Aniele Guidon, porque eu tenho uma paixão, essa famosa arqueóloga brasileira, que é a mais reverenciada de todas as arqueólogas. Eu esteve aqui no programa, no mundo, lá na Serra da Capivara. Ela prova, com as pinturas rupestres que você acabou de falar, Vitor, naquelas paredes, lá do interior do Piauí, na Serra da Capivara, que ela contrariou todos os estudos de antropologia, mostrando que, em função daquelas pinturas rupestres de 30 mil anos atrás, que a vida não começou na África. Quer dizer, a arte até isso determina. A história, a antropologia, tudo, está sempre na frente. Olha, não existe ninguém mais apaixonado por arte do que eu sou suspeito. Olha, veja bem, a arte é extremamente importante e fundamental nas nossas vidas. Tanto para você, bonitão, como para você, bonitinha. E já que o final de semana está chegando, vou dar uma sugestão. Que tal, bonitão, você levar a sua bonitinha ao teatro, ao museu? Eu tenho certeza de que faz um tempão que você não faz esse tipo de programa. Prestigiar, principalmente os artistas brasileiros, já é um grande começo para você se tornar um apreciador. E por que não? Um experto em arte. Gostaram desse peru? Está sensacional. Você é cruel. Para quem quer fazer regime, que é o meu caso. Isso aqui é um... Vou dizer uma coisa. Próxima vez que eu estiver no Frontenac, eu vou pedir esse peru de novo. Em vez de pedir aquele Chateaubriand desse tamanho alto que eu peço lá. Quero agradecer muito a presença do chefe Murilo Carvalho, que está conosco aqui. É um grande chefe de cozinha. Assina a cozinha do restaurante Charpentier, que fica lá dentro do hotel Frontenac. É um restaurante que eu frequento, inclusive, quando estou em Campo do Jordão. A gente tem casa lá. É um lugar maravilhoso. A cozinha francesa é com eles mesmo. Lá na Dr. Paulo Ribas, que é o nome da rua. Número 295. Quem sabendo hoje que Frontenac é número 295 da Paulo Ribas. Lá em Campo do Jordão, o telefone 12-3669, quase o prefixo do meu telefone lá, 1000. 3669, 1000. E o site www.frontenac.com.br. Rony, eu queria servir a sobremesa. Ainda tem sobremesa, olha aqui. Para quem fala que aqui a comida é cenográfica. É um trífone de berries, né? Usando as frutas vermelhas de Campo do Jordão. De Campos. Eu trouxe todas para São Paulo, plantei todas no Morumbi e todas pegaram. E carregam. Sim, senhor. Tem todas elas lá. Tem mirtilha, tem framboesa, tem tudo em casa. Então aqui um trífone de berries, né? Obrigado, querido. Pelo Natal do Charpentier. Obrigado, querido. Mais uma vez. Vitor e Fernando, muito obrigado por terem vindo. Eu sou um monumental fã do teu avô e do teu pai. Acho que essa contribuição humilde que nós demos hoje é fundamental porque é preciso que as pessoas se informem. A cultura vem logo depois. Obrigado. Obrigado a você, minha bonitinha. Obrigado, bonitão. Amanhã nós temos nosso encontro. Por favor, não me abandone. Pode ter certeza de que o Fernando, o Vitor, o Murilo, eu, todos nós aqui amamos você. Um beijo. Vamos continuar jantando, né? Que somos filhos de Deus. Até amanhã. Que somos filhos de Deus.